E eu tenho um mimo aqui também, vou dar o coice e vou dar, vou morder e assaltar o mesmo tempo. Márcio, e aí? Boa noite, meu amigo. Você que está nesse empreitado aqui agora, de um lado tem a Dilma, do outro tem Yuri Samir. E aí? Pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos, aos dois participando. Temos que optar por um dos dois, tendo em vista que todos os dois se apresentaram bem. Houve algum desliz, mas isso faz parte, praticamente. Está aqui nossa cantora, Fabiana, que nos deixa de vir. Sempre vai existir alguma falha em algum momento, até mesmo pela emoção. Mas, na noite de hoje, a minha escolha, pode ter a certeza que eu tenho dois candidatos bons. Todos os dois, eles fizeram por onde está aí, mas eu fico com a Dilma. É a Dilma! Então, a Dilma está classificada. Fica aqui a Dilma para fazer a foto. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Fica aqui. Vou fazer a foto aqui. E aí? Vem cá, cheguei.